Come, meu irmão. Bora. Tô chegando já, pô. Tá à noite, já tô aqui. Vai. Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Go. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Tudo na mais grandiosa paz? Espero que sim, se Deus quiser. E, cara, bora com a nossa campanha maravilhosa de COD Modern Warfare 2. Cara, esse jogo é maravilhoso. Essa campanha desse jogo é maravilhosa. Porque eu sou o cara que joga COD pela campanha. Então, eu tenho meus favoritos. E vou fazer o primeiro, que é esse, o COD Modern Warfare 2. E talvez eu trago o 3 aqui. Vou ver se eu consigo desenrolar o 3 ou qualquer um outro que seja... Cara, qualquer outro que eu tenha gostado. Porque tem alguns que eu gosto, tem uns que é bem mais ou menos. Mas tem muita campanha boa de COD, beleza? Então, bora pra continuar essa aqui. Se tá curtindo, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Dá aquela força. Agradeço demais. Cara, bora pra missão. Essa aqui é a missão Wolverines. Cara, a missão que a merda tá dando é canela. E o cara tem que se virar, meu parceiro. Essa missão é bacana. Cara, toda missão... Acho que, cara, quase todas as missões dessa campanha desse Modern Warfare 2 são muito boas. Muito boas mesmo. Bora lá. Lembrando que essa versão é remasterizada, beleza? No PC. Estão invadindo os Estados Unidos. Esses aviões passando são inimigos e os soldados também caindo são inimigos. Vambora. Dá licença, meu camarada. Olha, esse é tudo inimigo aí. Você vai na Virginia. Você passa na Virginia. Cara, a gente tá avançando aqui. Vamos tentar... Reduzir o número deles, né? Tem soldado demais. Cara, não é pra entrar em combate com o veículo que tá passando aqui, que é inimigo. Não dá pra gente. Gostei de cenário. Bora. Munição aqui pra gente. Vamos usar a granada de fumaça. Pra gente passar, eu acho. Vamos lá, ganho. Caralho, ele é traindo aquele carro. Passei já. Pera aí, pera aí. Bora. Granada na minha cara. Cara, essa pistola tá de saco. Valeu. Volta, volta, volta. Bora avançando aqui pela... Bora avançando aqui pela... Cara, muito inimigo. Bora. Vou avançar que tem a granada aqui nos meus pés. Tem um cara aqui dentro da conveniência. Desceu. Bora, 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 bora avançando, pô. Tem mais cara. Opa, eu deixei esse arma dele aqui. Pera aí, deixa eu pegar. Uma falco, mira. Show bola com a cogzinha. Bora. Bora. Olha esse cenário, velho. Muito bom, velho. Muito bom. Não dá pra entrar em confronto com o carro aqui. Bora. Show bola. Mandou a gente ir pro telhado. O que diz que ele vai ficar aqui no... Só bora. Defender a Sentry Gun. Belezura é essa equipe esperando por mim. Aqui é bom, hein. Cara, só não gostei da mira. Essa mira aqui tá uso. Cadê os caras? Cadê os caras? Tá, não pegou, não. Aí, ó. Tudo é doido, meu irmão. Muito saudável. Aonde? Cadê? Norte. Bora. Ali, ó. Muito saudável no Norte. Já passou. Pegou ainda. Ó lá. Os caras vão invadir. Ó lá. Os caras vão invadir. Tem cara no telhado. Aqui, ó. Cara, não tem os caras defendendo a gente aqui embaixo, né? Dá pra me dar um sentimento no Raptor. Over. O Raptor está seguro e stable. Roger, lá. Todos. Veja suas armas e navio. Eles vão voltar. 2-1, para ser advogado. 2-BTRs vindo do Norte. Roger, lá. Cober-me! O que é isso? Descobre da sala! Você está dando a bala aqui embaixo. Descobre da sala agora! Está mandando sair do telhado. Achei o inimigo ali no restaurante. O cara não adianta atirar no veículo que não vai fazer nada. O cara tem que ir pra lá, eu acho. Apontando lá, deve ir pra lá. Bora lá. Se eu não me engano, o controlador do... Do avião aéreo dos caras... Do atacar aéreo dos caras aí... Está lá. Tem que ir lá buscar. Vai, 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 vai. Tem mais cara lá, tem pô. Vai, 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 vai. Deu um, deu um, deu um. Sai do meio, cara. Vai, 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 vai. Já cheguei, já cheguei. Peguei aqui o módulo. Ele defendeu um pouquinho aqui a minha posição, eu acho. Tem muito inimigo por aqui por perto. Bora. Bora sim. Deixa eu me proteger aqui. Espera aí, pô. Tomando tiro aqui com força. Me protege aí, velho. Me protege. Tchau. Dá pra usar de novo. Vai. Olha essa casa como tá cheio, velho. Ali, ó. Não é a casa não, é a sanduixeria. Parece um pouquinho... Nada muito... Nada muito... Óbvio, com o Burger King, né? Burger Town. Cara, tá com cheio de mano com ele em cima. Já desceram todos. Tem que voltar pra lá. Rapaz, deu ruim. Bora lá pro Burger King. Burger King, né, pô. Burger King não, Burger Town. Cheio de inimigos aqui. Está, vai explodir. Aí, é peso. Granada. Bora entrar. Bora entrar com tudo. Doido, doido, velho. O cara é situação, não, hein? Tá limpo. Vem ver aí... Um duplo x-bug desse com a coca e a batata, por favor. Vamos ver, senhora. Olha, ele tá fritando ali já, pô. Cara, tem que proteger. Eu vou pro telhado. Pera aí, pô. Deixa eu subir pro telhado. O cara já tá vindo, pô. Nem subi ainda. Vai, vai. Olha o tiro de onde? Aqui, ó. Cadê ninguém atirando nele? Eu não consegui atirar naquele cara que tá ali atrás. Já passou. Tem alvos lá? O cara me... driblou. Tu é doido, velho. Os camaradas estão se espalhando. Calma. Posso dar o vante? Vamos ao vante. Cara, eu gosto de atirar, mas no jogo vamos dar o vante. Bora o vante. Deve ter mais. Tem um cara no chão ali ainda, ó. Tá vivo. Tem alvos lá. Tem um cara aqui. Varou o tiro. Ainda bem. Tá do outro lado. Cadê? Cadê, pô? Cara, não caiu no primeiro tiro. Caiu no segundo. Cara, eu não quero usar o vante. Era atirar. Sonho aqui embaixo. Cadê, pô? Aí. Tem mais cara. Tem mais cara. Calma. É doido. Vou usar agora porque tá acabando minha munição, né, velho? Levou um cara aqui. Tem correndo munição aqui em cima, não? Poderia ter, hein, velho? Tem duas balas. Primeira. E aí a segunda. Tem mais cara aqui do lado. Tem mais cara aqui do lado. Cara, não para de chegar soldado, velho. Neutraliza o helicóptero inimigo. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Tem um RPG aqui. Por isso que ele me mandou pra cá. Tem que vir buscar ela aqui. Aqui, ó. Cadê? Desviou, velho. Não, não, não pegou. Aí. Cara, eu vou trocar. Cara, eu não sei se eu devo pegar de novo. Minha... Meu fuzil. Eu achei que tinha uma caixa de munição. Bora avançar. Neutraliza o helicóptero. Tem outro. Ali bem que eu não larguei. Ué? Eu tô sem outra arma? Poxa, meu irmão. Vou pegar aqui. Cadê? O RPG é só um tiro, pô. Eu dei um tiro e acabou. Vai explodir. Tem que ir lá no outro pé pra ele pegar. Bora lá buscar. Meio que os caras estão aqui comigo. Tá de boa. Vou atirar as costas. Cara, eu tô tomando um tiro de quem, velho? O gole doido é muito tiro. Seguei amigo. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Me cobre aí. Já passei. Já passei. Já passei. Tem um aqui no telhado. Cadê? Toma. Já era. Cadê minha arma? Por favor. Obrigado, viu? Tchau. Passando muito inimigo aqui do lado. Você pega o comboio. Bora vazar. Bora, filho. Tô indo. Calma. Pô, segurei aqui a barra aqui pra vocês. Eu não vou sair no grito. Deixa eu apreciar mais uma vez esse cenário. Pô. Missãozinha gostosa de jogar. Só bora. Pai que eu peguei o tarro. Só bora. Vamos pra outro lugar. Agora salvar mais vidas. Ramirez, que era o soldado que a gente tava. Nordeste, Virgínia. Agora vai com o Roach. Pra onde a gente vai? Brasil. Sem missão do Brasil, são muito boa. Os russos devem ter copiado o AACS. Tinha a chave de bloco na América. E eles estão matando mil americanos por todos os mortos em Moscou. Parece que somos todos nossos amigos. Eu tenho sido harassed por hoje. Eu sei um cara. Vamos encontrar um povo. Mas eles ainda existem. Tudo que temos de fora do Roach é que o único cara que o Macro é pior do que os americanos é fechado em um gulag. Isso é tudo que temos de fora do Roach. Se esse tipo é o baita, para pegar aquele psico de perda, vamos cair todos os mortos. Vamos cair todos os mortos. O cara, posso matar ele depois, hein? Vamos embora. Cara, tem muito cara. Pera aí, pera aí. Opa, sai, 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 sai. Não, não, pô. A louca aqui atrás, velho. Bora. Missãozinha no Brasil, bacana. Que cara ali deitada. Vai, é doido. Esse aqui é leitável. Bora avançando, bora avançando. Senão a gente não sai daqui, não. Essa pistolinha aqui que eu vou ter que trocar, hein. Tá, é doido. Virei o host uma vez aqui, só rapidão aqui. Apareceu um bocado de cara. O que é que tem aqui no chão? Sai, sai. Cadê, pô? Bota a cara aí. Olha aí. Tá mais um. Granada. Vai do meio, mocha. Vai do mar. Cara, eu posso subir por aqui. Pro outro lado. Eu vou subir por aqui. O cara dentro da casa, velho. Cara, eu vou subir na casa aqui. Vai doido, velho. Tu é doido, velho. O cara tomou aqui. Já era. Caiu, caiu. Pode subir. Bora por cima, bora por cima. Cadê? Cara, não é outra casa. Tem mais. Cadê, pô? Ih, pegou em mim. Voltou e pegou em mim. Tá lá dentro agora. Toma. Toma. Tem alguém aqui, tem? Imaginei que ia ter alguém nessa porta. Suspeito. Tem cara em cima, tem? Tem dois. Ele tá vivo, hein? Tá mexendo a cabeça? Tem mais. Calma, calma. Deixa eu re-agrupar. Deixa eu re-agrupar. Os caras estão ali do outro lado. Tem que fazer um suporte com eles aqui. Tem cara no telato, hein? Tem. Espera aí. Caiu. 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 A galinha me errou Deixa eu vir aqui Ih, deu ruim Deu ruim meus planos Pula Isso, aí Toma Cara, vou avançar aqui, velho Ó a feirinha, ó a feirinha Não dá pra entrar aqui não Cheio de carolinhos treilados Bora Deixei passar alguém aqui Eu vim pelo outro lado Vai, 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 avança Chegou a carona Vai, vai, vai Bora, bora, bora Ó a carona aí E deu ruim E deu ruim Bora, bora Ui, ui Errei a parede Corre, meu irmão Bora Tô chegando já Tô chegando já Pô, tá a noite Já tô aqui Vai Já era Já era Cara Esses cores antigos são muito bons, velho Muito bons Campanhazinha bacana Gostadinho de jogar História boa também Vilão bom Makarovna é muito bom Roach A gente tava com o Roach E agora a gente Acho que a gente vai voltar Agora pra Virgínia Com o Ramirez Com o Ramirez lá É isso mesmo James Ramirez Sim Na Odeste e Virgínia Só bora voltar com o Ramírez Defender a cidade Êxodos, dia 4 Cara, eu vou deixar esse vídeo por aqui, beleza? Essa missão vai ficar para o próximo vídeo Vou terminar a campanha inteira do jogo aqui Que tá bacana, tá gostosinho A campanha é muito boa Mas o vídeo já tá mais ou menos no tamanho que eu deixo Então eu vou deixar essa campanha Perdão, eu vou deixar essa missão para o próximo vídeo Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal Dá aquela força e até o próximo vídeo Valeu!